Provérbios, capítulo 28 Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas, por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa, que não deixa nenhum trigo. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha a seu pai. O que aumenta sua fazenda com usura e onzena, a junta para o que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Como o leão bramidor e o urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não há transgressão, companheiro é do destruidor. O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. O que confia no seu próprio coração é incessato, mas o que anda sabiamente escapará. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Capítulo número 29 O homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Quando os justos se engrandeceram, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. O homem que lisonjeia a seu próximo, arma uma rede aos seus passos. Na transgressão do homem mau, há laço, mas o justo canta e regozija-se. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Os homens escarnecedores abrazam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. O governador que dá atenção às palavras mentirosas, achará que todos os seus servos são ímpios. O pobre e o usuário se encontram, e o senhor alumia os olhos de ambos. O rei que julga os pobres conforme a verdade, firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo em vergonha a sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o teu filho, e te fará descansar, e dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. Quando alguém cria delicadamente o seu servo, desde a mocidade, por derradeiro, ele quererá ser seu filho. O homem iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão, aborrece a sua própria alma. Ouve maldições, e não o denuncia. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Abominação é para os justos, o homem iníquo, e abominação é para o ímpio, o de retos caminhos. Provérbios capítulo 30 As palavras de Agur Palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo Disse este varão a Itiel, a Itiel e a Ucal Na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém Não tenho o entendimento do homem Nem aprendi a sabedoria Nem tenho o conhecimento do santo Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda palavra de Deus é pura Escudo é para os que confiam nele Nada acrescentes as suas palavras Para que não te repreenda E sejas achado mentiroso Duas coisas te pedi Não mais negues antes que morra Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa Não me dês nem a pobreza nem a riqueza Mantenha-me do pão da minha porção acostumada Para que porventura De farto te não negue e diga Quem é o Senhor? Ou que empobrecendo Venha a furtar e lance mão do nome de Deus Não calunies o servo diante de seu Senhor Para que te não amaldiçoe e fiques culpado Há uma geração que amaldiçoa a seu pai E que não bendiz a sua mãe Há uma geração que é pura aos seus olhos E que nunca foi lavada da sua imundícia Há uma geração cujos olhos são altivos E cujas pálpebras são levantadas para cima Há uma geração cujos dentes são espadas E cujos queixais são facas Para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens A sanguessuga tem duas filhas a saber Dá, dá Estas três coisas nunca se fartam E quatro nunca dizem basta A sepultura A madre estéreo A terra que se não farta de água E o fogo que nunca diz basta Os olhos que zombam do pai Ou desprezam a obediência da mãe Corvos do ribeiro os arrancarão E os pintãos da águia os comerão Há três coisas que me maravilham E a quarta não a conheço O caminho da águia no céu O caminho da cobra na penha O caminho do navio no meio do mar E o caminho do homem com uma virgem Tal é o caminho da mulher adúltera Ela come e limpa sua boca e diz Não cometi maldade Por três coisas se alvoroça a terra E a quarta não a pode suportar Pelo servo quando reina E pelo tolo quando anda farto de pão Pela mulher aborrecida quando se casa E pela serva quando fica herdeira da sua senhora Estas quatro coisas são das mais pequenas da terra Mais sábias bem providas de sabedoria As formigas são um povo impotente Todavia no verão preparam a sua comida Os coelhos são um povo débil E contudo fazem a sua casa nas rochas Os gafanhotos não têm rei E contudo todos saem e em bandos se repartem A aranha que se apanha com as mãos E está nos passos dos reis Há três que têm um bom andar E o quarto passeia muito bem O leão, o mais forte entre os animais Que por ninguém torna atrás O cavalo de guerra bem singido pelos lombos O bode também E o rei a quem se não pode resistir Se procedeste loucamente elevando-te E se imaginaste o mal Põe a mão na boca Porque o espremer do leite Produz manteiga E o espremer do nariz Produz sangue E o espremer da ira Produz contenda Provérbios capítulo 31 Este é o último capítulo do livro de Provérbios Os conselhos que a mãe do rei Lemuel deu a seu filho Palavras do rei Lemuel A profecia que lhe ensinou sua mãe Como, filho meu E como, ó filho do meu ventre E como, ó filho das minhas promessas Não dês às mulheres a tua força Nem os teus caminhos ao que destrói os reis Não é próprio dos reis, ó Lemuel Não é próprio dos reis beber vinho Nem dos príncipes desejar bebida forte Para que não bebam e se esqueçam do estatuto E pervertam o juízo de todos os aflitos Dá-lhe bebida forte aos que perecem E o vinho aos amargosos de espírito Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza E do seu trabalho não se lembrem mais Abre a tua boca a favor do mudo Pelo direito de todos os que se acham em desolação Abre a tua boca, julga retamente E faz justiça aos pobres e aos necessitados Mulher virtuosa Quem a achará? O seu valor muito excede o de Rubins O coração do seu marido está nela confiado E a ela nenhuma fazenda faltará Ela lhe faz bem e não mal Todos os dias da sua vida Busca lã e linho E trabalha de boa vontade com as suas mãos É como um navio mercante De longe traz o seu pão Ainda de noite se levanta E dá mantimento à sua casa E a tarefa às suas servas Examina uma herdade e adquire-a Planta uma vinha com o fruto de suas mãos Singe os lombos de força E fortalece os braços Prova e vê Que é boa sua mercadoria E a sua lâmpada Não se apaga de noite Estende as mãos ao fuso E as palmas das suas mãos Pegam na roca Abre a mão ao aflito E ao necessitado estende as mãos Não temerá por causa da neve Porque toda a sua casa Anda forrada de roupa dobrada Faz para si tapeçaria de linho fino E de púrpura é a sua veste Conhece-se o seu marido nas portas Quando se assenta com os anciãos da terra Faz panos de linho fino e vende-os E dá cintas aos mercadores A força e a glória São as suas vestes E ri-se do dia futuro Abre a boca com sabedoria E a lei da beneficência está na sua língua Olha pelo governo de sua casa E não come o pão da preguiça Levantam-se seus filhos E chamam-na bem-aventurada Como também seu marido que a louva Dizendo Muitas filhas agiram virtuosamente Mas tu a todas és superior Enganosa é a graça E vaidade a formosura Mas a mulher que teme ao Senhor Essa será louvada Dá-lhe do fruto das suas mãos E louvem-na Nas portas as suas obras Amém Terminei de ler o livro de Provérbios Provérbios é o vigésimo livro da Bíblia Sagrada Tem 31 capítulos e 915 versículos Eu espero você na próxima gravação Quando estarei lendo o livro de Eclesiastes Este livro de Eclesiastes tem 12 capítulos e 222 versículos Espero que você continue ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldin Que as bênçãos de Deus estejam sobre você Sobre a sua casa Sua família Perpetuamente Não deixe de ouvir a leitura da Bíblia Deus abençoe você E aí 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 E aí